Mais uma ação de combate à Covid-19. A partir de hoje, as câmeras da Sete Rio que controlam o trânsito passam a identificar também as aglomerações de pessoas. Você vai ver agora na reportagem da Bárbara Stork como isso pode funcionar. Rodô? Agora nem adianta tentar sair de fininho. Quem se aglomerar vai ser filmado. As câmeras da Prefeitura do Rio que controlam o trânsito vão identificar até a distância entre uma pessoa e outra. Na verdade, essa foi a ideia da nossa empresa que já presta serviço às nossas câmeras. A Inge, que é uma empresa internacional de alta tecnologia. E aí é o seguinte, ela trouxe seu software gratuitamente, não vai custar nada mais para a Prefeitura, que ele é um medidor de distância social, medidor de aproximação e detecta a quantidade de pessoas próximas nos outros. O funcionamento é simples. O risco vai ser verificado de acordo com a distância entre as pessoas. O software dispara luzes na tela do sistema, indicando a situação de perigo que aquele distanciamento representa. A luz verde indica baixo risco e acende onde há uma distância mínima de 1,5m entre as pessoas. A luz laranja, risco médio, para uma distância entre 1,5m e 75cm. E a luz vermelha, que representa alto risco, alerta quando há pessoas com uma distância abaixo de 75cm entre si. Tudo vai ser fiscalizado pelos funcionários da Sete Rio, a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro. Essa é uma das quase 500 câmeras que estão espalhadas por todo o Rio de Janeiro e preparadas para detectar aglomerações. Caso os operadores da Sete Rio percebam que tem muita gente em um só lugar, eles vão enviar uma mensagem para a Secretaria de Ordem Pública que vai acionar a guarda municipal mais próxima para poder dispersar essas pessoas. Por exemplo, Tijuca, Largo do Machado no centro da cidade, ou na zona sua, soa o alarme? Olha, tem 3, 4 pessoas ali jogando um carteado, um muito próximo do outro. Isso é seguro ou não é seguro? Não sei. Mas normalmente já tem um guarda nesse setor, então só vai dar para dispersar. A ideia dessas câmeras, a ideia desse software, não é multar ninguém, é apenas prevenir e afastar as pessoas.